Como fazer essa modelagem em 3D aqui no Aspire de forma simples e rápida, com ferramentas bem simples, de forma bem rápida mesmo, você consegue fazer essa modelagem aqui no Aspire, você mesmo. E é claro, você consegue através dessas ferramentas fazer outros tipos de modelagem, não somente essa daqui, se você entender os fundamentos, pois é isso que eu vou ensinar vocês a fazer nesse vídeo. Então se você já gostou do assunto, já deixa o seu like aí na confiança, se inscreva no canal, então vamos lá, vamos iniciar aqui já essa videoaula de forma bem rápida e sem enrolação. Primeiro a gente vai vir aqui e vai definir uma área de trabalho aqui no Aspire, vamos clicar aqui, então vou iniciar aqui com a área de trabalho de 500 milímetros no X, 700 milímetros no Y e 25 milímetros de espessura no ancho Z, e vou utilizar aqui uma resolução de 7x e ok, eu vim aqui no Pinterest e fiz uma pesquisa por desenho de cobra, por exemplo, e você encontra várias inclusive, aí eu vou pegar e vou selecionar essa daqui que tem uma qualidade bacana, quanto melhor a qualidade da imagem, melhor, tá bom? Então vamos copiar essa daqui, parece que a imagem é melhor, vou clicar com o botão direito do mouse e copiar a imagem e vamos colar ela aqui. Agora vamos de novo, vetorizar a imagem, tá vendo que essa imagem já ficou um pouco melhor? Então vamos clicar aqui em prever e ficam uns quadradinhos assim, você pode ir diminuindo aqui os botões e vendo a qualidade da imagem. E aí, beleza, ficou razoavelmente bom, aplicar, fechar. Agora podemos clicar aqui e deletar a imagem, que vai ficar apenas os vetores. Esses quadradinhos que aparecem assim, pessoal, são erros e vocês podem deletar eles. Todos esses quadradinhos assim, que são quadradinhos perfeitos, os retângulos, você pode deletar eles, que eles são erros do vetor, tá bom? Só os que tem a forma arredondada ou a forma mais orgânica, você pode deixar. Olha aqui, outra aqui, ó. E aí você evita ter erros no desenho e na usinagem depois. Agora a gente vai fazer o quê? Vai aumentar o tamanho dela. Vamos selecionar ela um pouco aqui, pressionar a tecla T e vamos aumentar o tamanho dela aqui. Aumentaram tanto assim. Pronto, pressionei F9, centralizei a imagem. F9 vai centralizar. E a imagem está aqui. Agora vamos iniciar o processo de modelagem. Para modelar, fica mais fácil você dividir a tela em duas e ver um lado 2D e o lado 3D. Para você dividir a tela, pressionando a tecla PGA, você vai dividir a tela em duas e o lado de cá é 3D e o lado de cá é o 2D. Agora a gente vai selecionar o contorno aqui e aqui nessa posição, a gente vai cortar ele bem aqui. Vamos dar um CTRL-C e CTRL-V para criar uma copy. Vamos pressionar a tecla N para entrar na moda de som de nós. E por aqui assim, um pouquinho antes da cabeça da cobra, a gente vai posicionar o mouse aqui e vai pressionar a tecla I para inserir um nó. Inserir um nó aqui e a mesma coisa do lado de cá. Inserir um nó aqui. Agora a gente vai posicionar esse cursor em cima do quadradinho e vai pressionar a tecla C para cortar ele aqui e C para cortar ele aqui. Agora a gente seleciona o restante aqui e deleta. Pressiona a tecla N para voltar para o modo de vetor e seleciona o vetor. Está aqui, olha, ele seleciona o lado por trás. Pode ver que ele só vai ter na posição que nós cortamos ele. E vamos emendar um lado com o outro, pressionando esse botão aqui, o near e fechar vetores. Clicando aqui você fecha ele de forma reta mesmo aqui, tá bom? Beleza, feito isso, a gente vai clicar aqui e selecionar esse vetor, tá bom? Esse que está um pouquinho antes da cabeça aqui, com o corpo da cobra. E vai vir aqui em modelar, na aba modelar, na ferramenta criar formas a partir de vetores. E aqui você vai fazer as configurações de acordo com o que você vai vendo. Por exemplo, aqui eu vou fazer algumas configurações, dependendo do que você estiver fazendo, do tamanho que você estiver fazendo, vai ficar diferente. Mas assim, a gente vai selecionar esse perfil, que é o perfil curvo. Vou deixar no ângulo de 90 graus. E aqui, limitar a altura, eu vou limitar a altura a 22 milímetros. E vamos clicar aqui em aplicar. Com essa opção selecionada também, pra criar o vetor parar acima. Aí criou dessa forma aqui o vetor. Vamos colocar um pouco mais baixo, vamos colocar 18 milímetros. A gente tem que ficar um pouquinho chato. 15 milímetros. Isso. Um pouquinho menos, vou colocar 14 milímetros aqui, vai dar bom. Pronto, 14 milímetros. E vamos colocar aqui o corpo. E vamos aplicar. E vamos iniciar agora um novo componente. Agora a gente vai fazer essa outra parte aqui. Com todo o restante da cabeça e o corpo. E vamos aqui testar algumas configurações. Vamos deixar do jeito que está. Vamos clicar em aplicar. Aí aqui ele somou as alturas. Por que ele somou as alturas? Ele pegou a altura de 18 milímetros que já tinha, de 14 aliás. E somou com os outros 14 que a gente tem aqui. E deu uma altura total aqui em cima, de 28, ficando apenas o restante com 14. Pra isso não ocorrer, a gente tem que vir e selecionar essa outra opção. Que é pra fundir as partes mais altas. Pronto, aí ele vai... Ele não vai somar, ele vai fundir. Vai descontar uma da outra. E aí fica uma emenda perfeita assim. E aí a gente tem o controle sobre a cabeça da cobra aqui. Vamos posicionar a cabeça dela aqui. E a gente tem o controle sobre ela. Pra gente deixar ela mais arredondada, mais chata. Tá vendo que a gente consegue mudar só ela agora? Então a gente pode testar alguns valores aqui. Pode testar uma altura mais baixa aqui, de 12 milímetros, por exemplo. E aí você pode trabalhar de acordo com o que você achar melhor. Pra mim já está bom assim. Tá bom? Já deu pra vocês entenderem como que as ferramentas funcionam. Porque isso aqui não serve apenas pra esse desenho. Serve pra vários outros. O que você tem que pegar é a ideia e não copiar exatamente o que eu tô fazendo aqui. É claro que você também pode copiar se você quiser fazer exatamente esse desenho. Pronto. Feito o corpo da cobra. Agora falta fazer as escamas que ela tem. Então pra isso nós vamos fazer aqui. Vamos colocar aqui o nome dessa modelagem de cabeça. Cabeça. E vamos aplicar. E vamos iniciar um novo componente. Que agora vai ser as escamas. Vamos até colocar o nome aqui. Escama. Escama. E agora a gente vai selecionar toda ela. Seleciona toda. E aí vai desmarcar os contornos. Os dois contornos. Esse. Pressiona a tecla Shift e segura. Desseleciona esse contorno. E desseleciona esse outro contorno. Ficando selecionada apenas as escamas. Aqui agora a gente vai colocar uma altura menor. Vamos colocar aqui 2 milímetros, por exemplo. As escamas são bem baixinhas. E vamos clicar aplicar pra ver como que fica. Ele vai calcular. Vai demorar um pouquinho. São muitas escamas. E ele não fez nada. Por quê? Porque nós selecionamos aqui. Fundiram os pontos mais altos. Então ficou escondido pra dentro do corpo da cobra as escamas. Então pra gente evitar isso. A gente vai selecionar essa outra ferramenta. Que é adicionar o componente. Ou seja, vai somar. Então vamos clicar aqui. E vai fazer o cálculo novamente. Tá vendo que já adicionou toda a escama no corpo da cobra. Olha como que ficou. Ficou bem realista. E ficou dessa forma. Agora a gente pode também colocar uma cor nela. Se vocês... A gente enxergar ela melhor. Mas antes disso vamos somar todos os componentes. Se ficou bom toda a modelagem. Você gostou. Você pode pegar e transformar essas três etapas. Que nós fizemos aqui. Em um componente só. Seria um único componente. Pra facilitar a manipulação. Mas vamos ainda mexer aqui um pouquinho na escama. Vamos dar dois cliques na escama. E vamos colocar uma altura de forma na escama. De 1.8. 1,8. Deixar ela um pouquinho mais baixa. Beleza. Pronto. Agora vamos selecionar todos os três aqui. Clica Shift e vai clicando nos três. Clica no botão direito do mouse. E clica Agrupar. Pronto. Agora nós criamos um grupo. Que é a cobra em si. Vamos renomear ela. Pra fins didáticos aqui. Só pra poder facilitar o entendimento. Vamos colocar aqui. Que é a cobra. Pronto. Isso aqui tudo é a cobra. Beleza. Agora vamos dar dois cliques na cobra. E vamos colocar uma cor aqui. Só pra poder ficar mais melhor a gente enxergar. Vamos usar aqui. Vamos usar o material. E eu vou utilizar aqui. O mogno. Vou selecionar ela. E aí ela dá essa cor marrom pra cobra. Eu acredito que fique bem bacana. A cor dessa cor aqui. Agora nós vamos fazer a areia. Onde a cobra está inserida ali. Vamos pegar aqui. Na verdade pessoal. Eu vou disponibilizar pra vocês um Clip Art. Na descrição desse vídeo. Pra vocês baixarem. Que vai ser a areia. Ela já está pronta. Aqui no meu computador. Eu já tenho ela instalada aqui. Mas você vai pegar simplesmente. Esse Clip Art. Puxar pra dentro do Aspire. Tá bom? Você vai pegar aqui. Ele tá nessa pastinha do Aspire. Aí você vai ter ele na pasta do seu computador. Aí você faria dessa forma. Você pegaria ele aqui. E arrastaria. Pra dentro do Aspire. Entendeu? Da mesma forma que eu vou arrastar daqui. Vou clicar aqui. E vou arrastar ele aqui. Você vai arrastar ele de uma pasta do seu computador. Pra dentro do Aspire. Esse mesmo desenho. Ou você pode vir aqui em arquivo. Importar. Importar. Componente. 3D. E você vai selecionar esse arquivo. Que você vai fazer o download através da descrição desse vídeo. E vai abrir ele dentro do Aspire. Depois que você abrir ele dentro do Aspire. Você vai pegar. Vai selecionar ele. Dá um clique nele aqui. Vai pressionar a tecla R. Que é um atalho pra rotacionar. E vamos dar uma rotação nele de 90 graus. Vamos girar ele em 90 graus. E vamos aplicar. Pronto. Vamos clicar aqui em fechar. E vamos pressionar F9. Pra poder centralizar. Ele ficou maior. Do que a nossa tela que nós estamos desenhando aqui. Mas não tem problema. Porque no final o Aspire só vai considerar o que está dentro do desenho. Do jeito que ele está mostrando aqui na parte 3D. Ele não está mostrando a parte que sobrepõe aqui. O que ultrapassa a nossa tela de pintura. Que é a parte branca aqui do Aspire. Tá bom? Então agora a gente vai selecionar ele. Vamos desmarcar aqui a cobra. Pra poder a gente trabalhar apenas com a areia aqui agora. Com a areia selecionada. A gente vai vir aqui em modelar. E vir aqui na opção esculpir. E vai selecionar essa opção suavizar. E aí você seleciona aqui a força, o diâmetro. De acordo com o que você quer. Eu vou utilizar essa configuração aqui. E vou passar aqui na quina aqui. Vou esfregando aqui, clicando o botão do mouse. Pra poder ir suavizando. Aí se você quiser aumentar a força. Você vem aqui e aumenta a força. Que daí o efeito vai ser maior. Pra poder tirar essas quinas vivas e parecer mais areia. Tá bom? Vamos tirar aqui. E a gente pode fazer isso em todas as quinas. Tá bom? Pronto. Tá bom. Aí vamos clicar em ok. Prontinho. Está pronta essa parte. Agora vamos clicar aqui pra cobra aparecer de novo. E agora a gente também pode colocar uma cor pra areia. Pra ficar mais visível, mais destacado. Vamos dar dois cliques nela. Vamos vir aqui em curva usar material. E vamos selecionar aqui essa textura aqui. Beach Dart. Tá bom? Aí ela vai dar essa curva. Agora a gente vai trabalhar aqui com a textura, com a areia. Vai dar dois cliques nela aqui. E vamos aumentar a altura da base dela aqui para uns 5 milímetros. Pra ela subir pra cima uns 5 milímetros. Dessa forma. Tá bom? Ela vai ficar 5 milímetros mais alta. Pra poder não ficar cortando aqui que nem tava cortando aqui nas partes mais baixas. Agora a gente vai trabalhar com a cobra. Vai fazer ela enterrada na areia. Pra isso a gente vai pegar e vai jogar a areia pra baixo aqui. Pra camada de baixo. Assim. E agora a gente vai dar dois cliques aqui. E vai colocar aqui essa opção. Tá vendo? Essa daqui a cobra fica acompanhando o formato das ondas da areia. Ela fica toda quebrada assim. Com o formato da areia. E com essa opção aqui não. Ela fica enterrada. Dessa forma aqui. E agora a gente vai também inclinar ela um pouco. O rabo dela vai ficar mais enterrado na areia do que a cabeça. Então pra isso a gente vai selecionar essa opção inclinar. E depois vai clicar em definir. E a gente vai clicar aqui no início. Na parte de trás. E vai puxar essa linha aqui. Para o final aqui. E vai clicar de novo. Pronto. Clicou aqui embaixo. Clicou em cima. Agora você vem aqui no ângulo. E trabalha no ângulo. Tá vendo aqui? Vamos colocar aqui em 1.2 graus. Eu acredito que já esteja. Esteja bom já. 1.3 graus. 1.2, 1.3. E agora a altura da base. A gente vai abaixar ela um pouco. E a gente vai abaixando e mexendo na inclinação. Para poder adequar bem. Fica bem bacana. Vamos abaixar a cobra aqui em uns 3 milímetros. Menos 3. Pouco ainda. Vamos colocar aqui menos 8. Pronto. Ficou bem afundada aqui a parte da cauda da cobra. Mas a parte da cabeça ficou demais. Vamos subir um pouquinho. Aumentando aqui o ângulo. Vamos colocar um ângulo aqui de 2 graus. Eu acredito que foi muito. Vamos colocar aqui 1.6 graus. E ficou bacana. 1.6 graus. E é isso aí. Como que as cobras realmente que se movem no deserto fazem. Elas se enterram na areia ali. Para poder se camuflar. Agora é só gerar a programação em cima desse desenho. Então você selecionar ele todo. Vira aqui em percurso. Percurso de acabamento. E aí você vai selecionar a folga. Deixar a folga para baixo do modelo. Então puxa a barrinha toda para cima. E ok. E agora a gente vai trabalhar aqui com uma fresa. Por exemplo aqui. Vou selecionar uma fresa aqui. Baunus. De 2 milímetros. Uma esférica de 2 milímetros. Pode ser outra. Aqui é só para poder gerar a simulação. Com essas configurações. Selecionar. Vou colocar a opção aqui. Varrimento. E vamos calcular. Vai demorar um pouquinho para calcular. Porque é um desenho grande. Bem detalhado. Pronto. Fez o cálculo aqui. Certinho. Agora vamos fazer a simulação. Vamos vir aqui. Vamos colocar em tela cheia. Agora a parte 3D. Vamos vir aqui. Em percursos. Simulação ou previsão de percursos. Vamos clicar aqui em celular. Pronto. Olha como que ficou. Se você usinar aí na sua router. Na madeira. Vai ficar desta forma aqui. Beleza? Então se você gostou deste vídeo. Não deixe de deixar seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe este vídeo nos grupos. Do WhatsApp. Do Facebook. Sobre este assunto. Comente aí abaixo. O que você achou deste vídeo. E nós se vemos. Em uma próxima videoaula. E aí E aí E aí